Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Bem vindo a mais um vídeo. Pessoal espero que você esteja gostando do meu vídeo aí e o que que vai ser hoje? Pessoal eu tô com a minha bicicleta aqui ó ó Eu tô com essa bicicleta. Aham, sei! É, espero que eu esteja com o serviço, trabalhar e eu vou fazer uma manutenção né. Aí que que eu vou fazer? Eu vou ter que desmanchar ela ali em algumas peças e vou fazer a lubrificação delas. Quando ela tá ressecada eu tô vendo o estralo. Logo logo eu já vou mostrar pra vocês ali. Se vocês olharem aqui ó, ela tá fazendo se correr aqui a... Essa roda aqui vocês vão ver que ela vai fazer um estralinho ó. Ó. Vou dar uns estralinhos ó. Quer ver? Ó. Aqui se vocês notarem também ó. Tem um pouco de folga. Já que só vai correr no lugar também aqui dá um estralo ó. Aí essa folguinha aqui atrapalha a movimentação dela. Quer correr com essa folguinha aqui a correr acaba escapando. Essa roda... É, tá bom! Daqui também eu vou desmanchar. Desmanchar nessa roda aqui. Vamos... Lubrificar. Pra dar um talento aí ficar bom. Essa aqui ó. Essa aqui se chama caixa de centro que se chama. Essa aqui tá com folga. Aí eu vou tirar toda a graxa dela. Vou lubrificar. Pra ela ficar boa. Porque senão, se não fizer essa lubrificação aqui. Andar com ela seco. Ela vai que aí estoura o esrolamento. E eu não tô querendo trocar agora. Eu vou fazer isso aí. Vocês vão nos acompanhar. Mas antes disso pessoal. Se inscreve. Se inscreve no canal. Deixa o like pra vocês. Deixa o comentário. Ativa o seu nome de notificação. E fiquem até o final do vídeo. Peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Pra vocês não perder nada. E ficar por dentro do assunto aí. Tomara que esse vídeo esteja ajudando vocês. Então vamos botar a mão na graxa então. Eu tô aqui com a minha... Com a minha caixa de ferramenta. Eu já deixei separado aqui. Deixa eu ver. Eu acho que a chave... A chave 13. Eu não sei se é a 13 que pega aqui. Acho que deve ser não. 13 não é. 13 é muito pequena. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ficar mais fácil. Eu não sei se não é 16. Talvez a minha atenção deve ser 16. O que tem 17? Nossa. 17 é muito grande. 19. 12. 15. Vamos ver se acho que é 15. 15 deu. Ah. O que eu vou fazer? Vou soltar aqui. Deixa eu pisar lá. É complicado. Ah. Que fechou. Esse aqui eu vou deixar pro lado. Da frente O parafuso O parafuso vai estar tão na ponta Deixa eu ver se eu consigo regular ele, ajustar Vamos deixar aqui Agora pessoal Agora eu vou deitar ela aqui Fica mais fácil Tirei as rodas porque As rodas iam ficar atrapalhando Como o seguidão ia virar para o lado Ela ia ficar pegando no chão Eu tive que tirar Eu estou com ideia Saindo por fora Eu estou com ideia Se vocês olharem Esse quadro aqui está bem judiado Eu estou com ideia De pegar ela E pintar Fazer uma repintura nela Só que se vocês olhar Ela já ficou com um tempo Ela já foi pintada de uma cor Se olhar bem Não sei se vai focar Ela já foi pintada até de azul De verde E agora de vermelho Se Se vocês comentarem aí pessoal Deixarem o comentário de vocês E esse vídeo Atingir 50 mil visualizações E 10 mil Like Deixar no comentário aí Apoiando Eu faço um vídeo fazendo a pintura Do quadro da bicicleta aí Para vocês verem Fazer uma pintura bacana Mas isso O vídeo tem que atingir 50 mil visualizações De 50 E 10 mil Like E aí eu vou fazer A pintura do quadro E vocês deixam um comentário aí Comenta aí Escolhendo a cor Qual a melhor cor Para pintar ela E qual cor vai ficar legal Que aí eu vou fazer A cor da bicicleta A cor que aparecer mais E que foi mais gotada Eu Eu vou fazer a pintura dela Mas eu vou deixar Na descrição aqui embaixo Pessoal As cores Que eu estou cuidando Para ver Vocês vão escolher Vocês deixam no comentário Qual a cor melhor Para ficar melhor Então bora Agora eu vou pegar Um Um martelo ali E um ponteirinho Para frouxar essa polca aqui Tem que frouxar essa polca aqui Para poder soltar Soltar esse eixo aqui Eu vou ver se eu Se eu solto esse eixo Sem precisar soltar o pedalo Mas eu acho que vai ser difícil Acho que eu tenho que soltar esse pedalo aqui Uma vez eu já tinha soltado isso aqui Só que aí Eu já estava com a ideia de fazer o vídeo Aí eu estava com muita pressa Aí acabei não fazendo Aí agora Dessa vez eu vou tentar fazer Para vocês aí Acompanhar direitinho Aqui pessoal Ó Eu tenho esse ponteirinho aqui ó Isso aqui é uma ponta de uma lima Que quebrou Se vocês olharem Dá para ver aqui Acho que não Dá para colocar Aqui já está gasto Galera uma ponta de lima Aí o que que eu vou Ali aqui se vocês olharem Tem uns dentinhos né Aí eu vou botar nesse dentinho Eu não lembro se é para cá Ou se é para lá Aí tem que pegar um negocinho de ponta Assim até um parafuso Se você estiver aí funciona Aí eu vou botar ela assim Aí eu estou com o martelo aqui ó Eu venho com o martelo E dou uma batidinha Na cabeça desse ponteiro aqui assim E vou fazendo essa polca rodear Para poder soltar esse eixo aqui Que é essa polca Que segura essa capa aqui E que essa capa segura Ajuda a segurar o rolamento lá Mas eu acho Eu acredito Que eu vou ter que soltar aquele Aquele pedal ali Como eu falei anteriormente Para vocês aí Aqui pessoal Botei um desengrimpote Para poder soltar Com o garoto aqui Pra oxidar Lércio Na bota é bem nervosa Aqui Só pega dentro da garota também Não precisa soltar Para ter vindo Agora Agora eu vou bater Bater nessa rost Nessa... Nessa boca aí Para virar Como vocês vão acompanhando aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tirei aquela peça que eu falei pra vocês Tirei essa outra peça aqui Que ajuda a travar Essa outra capa aqui Tentei tirar aquele pedalo ali Mas não consegui Fiz uma força ali Vamos ver se Consigo Só fazer essa limpeza E engraxar por aqui mesmo Tá muito encravado aqui o pedalo Botei um desengripante Mas eu acho que A minha chave também ali Tô tendo muito ajudando Com a 13 Vou deixar esse aí Pro próximo Olha que eu trocar o pedalo ali Uma hora Aí eu vou Eu faço o vídeo mostrando aí Vamos soltar aí Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui A mão segurando o celular E Vai ficar complicado aí Tem que fazer tudo Ah, essa aqui também Essa aqui também tem uma pecinha Uma pecinha com rosca também Tem que bater nela Ah não, essa aqui não precisa Essa aqui eu já consegui Com a mão mesmo rodeada E aí E aí Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri